Galera, se você procura Gift Card no melhor preço para Playstation, Xbox e Nintendo Switch, confere aí a Seven Card. E se você quer jogos em mídia digital, tanto para Playstation 4, Playstation 5 e outros, conheça aí a Apto Games, galera. Jogos em entrega imediata, conta primária e, claro, também opções de parcelamento. Link na descrição. Salve, galera. Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. Nova promoção aí, tanto no Playstation 4 e Playstation 5, fresquinhas para vocês aproveitarem agora. Tem muita coisa boa que vale realmente a pena. E antes de tudo, já deixe sua força de sempre deixando seu like. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho para receber todos os vídeos, sem perda de tempo, sem demora e direto ao assunto. Bora lá. Então, galera, como vocês podem ver aqui, nova oferta fresquinha liberado agorinha. Então, estou gravando esse vídeo aqui bem cedo para mostrar para vocês. Selecionei aqui os jogos, que realmente vale muito a pena. Ofertas de ano novo economizando e até 75% no desconto. Essa promoção vai terminar no dia 31 de janeiro e essa daqui, a promoção de férias, vai sair hoje. Daqui a pouquinho, essa promoção vai sair. E essa nova promoção, galera, está com 76 páginas. Então, não tem tanta coisa, não tem tantas páginas igual a promoção de férias. Mas tem muita coisa boa também, principalmente jogos grandes, jogos muito bons. Primeiro aqui, o FIFA 24 ou EA Sports FC 24. Tanto versão PS4 e PS5, versão Ultimate. A edição Ultimate está R$ 211,56 com 60% no desconto. Melhor preço desse jogo até então, galera. Um preço nunca antes visto, mas para quem quer aproveitar essa versão Ultimate, está aqui. Tanto versão PS4 e PS5. Tem aqui também o Sonic Superstars. Mas também entrou na oferta com seu melhor preço, R$ 179,94 com 40% no desconto. Para quem tem a Plus Deluxe, tem experimentação aqui. Por uma hora vocês podem experimentar. E depois vocês podem aproveitar essa oferta aqui também, como eu falei. Está no seu melhor preço. Resident Evil Village. Gold, edição Gold, galera. Tanto versão PS4 e PS5, R$ 91,80 com 60%. Então, um preço também que está ali no melhor preço histórico. Resident Evil Village, R$ 91,80. O God Simulator 3. Esse aqui somente na nova geração, somente no PS5. R$ 83,70 com 40% ali no desconto. Tem também o Horizon Zero Dawn, edição completa. Complex Edition, R$ 49,75. Já esteve nesse valor algum tempo atrás e voltou aqui nessa promoção com 50% ali no desconto. Dead Space Remake, edição digital Deluxe, R$ 199,45. Essa versão Deluxe nunca esteve nesse valor. Então, está aqui com 50% no desconto. Lembrando que esse jogo é somente no PS5. Lego Marvel Super Heroes, R$ 19,99 com 75% no desconto aqui para vocês aproveitarem. Batman Arkham Collection, coleção aqui do Batman, R$ 24,99 com 90% no desconto. Nesse ano aqui para baixo eu vou mostrar para vocês, inclui o Batman Ark Asylum, Batman Arkham City, Batman Arkham Knight. Então, os 3 Batmans aí por R$ 24,99 já esteve nesse valor e voltou aqui. Até um pouquinho atrás, umas promoções atrás, esteve nesse valor e voltou aqui nessa oferta. O Battlefield 5, edição definitiva, R$ 24,89 com 90% no desconto. Muito barato esse jogo, também nunca esteve nessa oferta, principalmente essa edição, edição definitiva. O Dragon Ball Xenovest com bundle, Xenovest 1 e Xenovest 2, R$ 72,16 com 83% no desconto. Então, esse bundle aqui vale muito a pena nesse valor e também está no seu melhor preço. Legos Incríveis está aqui por R$ 29,99, um preço excelente com 85% ali no desconto. Dead Island Definitive Edition, R$ 11,24, essa versão definitiva, então, está no preço também insano, com 85% no desconto. One Piece, Blood and Blood, R$ 24,99 com 90%, um dos maiores descontos aqui da promoção. Devil Weedin 1, muito barato também, o Devil Weedin 1 está por R$ 11,98 com 85%. O Tom Clank's Rainbow Six Extractions, tanto versão PS4 e PS5, abaixou mais ainda, R$ 49,97 com 75%. Tem o Mirror Age Catalyst, abaixou um pouquinho a mais esse jogo, estava 11 e alguma coisa, está R$ 10,48. É um jogo bem antigo, mas pela promoção vale a pena, está aqui por 85%. O Star Wars Jedi Fallen Order edição Deluxe, R$ 74,72 com 75%, lembrando, é a versão Deluxe, então, está no preço excelente. Cold Divine, R$ 44,98 com 85%. Um pacote aqui com esses dois jogaços, que é o Itake Shoe e a Way Out, por apenas R$ 98,67. Dois jogão que realmente valem muito a pena, deixando bem claro, o Itake Shoe já foi jogo do ano e, ao meu ver, vale muito a pena nesse valor aqui, com 67% no desconto. O MXGP3 Oficial Motocross, R$ 9,95 com 90% no desconto. Tem o Ride 3, R$ 14,95, bem barato também, vocês que curtem o jogo de moto aí. Yakuza 3, Yakuza 3 Remaster, R$ 26,22 com 75%. O pacote aqui do Little Nightmares 1 e o 2, então, versão PS4 e PS5, R$ 74,85 com 70%, bem barato aqui, abaixou mais ainda esse pacote com esses dois jogos. O Vamp, R$ 39,90 com 80%. O The King of Fighters, R$ 14,29 e 90%. Se eu não me engano, já esteve nesse valor, há algum tempo atrás, algumas promoções atrás, e voltou nesse valor novamente, um preço excelente. The King of Fighters, R$ 14,29 e 90% no desconto. Far Cry 6 Deluxe Edition, R$ 84,97. Essa versão Deluxe está também no seu melhor preço. WRC 7, R$ 9,95 somente com 90%. Spirit of the North, um jogo bem legal pra quem não conhece, recomendo vocês pegarem, principalmente nessa promoção, vale muito a pena. R$ 26,22 somente. O pacote aqui com Mega Man, olha só, coletando do Mega Man com um bundle aqui, sensacional, galera. Tem o Mega Man 11, Mega Man X Legacy Collection e Mega Man X Legacy Collection 2. E também aqui a coletando do Mega Man clássico, os Mega Mans mais antigos ali. O Mega Man Legacy Collection, a essência é a série X e o Mega Man Legacy Collection 2. Tudo isso aqui, galera, por R$ 124,99. Um pacotão aqui, cara, excelente do Mega Man. Pra quem é fã de Mega Man, pra quem curte, vale muito a pena, porque eu nunca tinha visto um bundle assim completo, principalmente nesse valor. Está com 50% do desconto. O Watch Dogs Legion Deluxe Edition, R$ 46,87 com 85%. Raze 2, R$ 49,87. Tem aqui também o WRC 5, R$ 4,95 somente com 90%. O Disorder The World Side, R$ 29,90 com 80%. Um preço também excelente. O jogo está incluído ali na Plus, mas quem não tem a Plus Extra, vale a pena também aproveitar nesse valor. O Lost Raid, pra quem não conhece, é uma chance pra vocês conhecerem. É um joguinho bem bacana, né? É um jogo bem legal mesmo. R$ 14,95 com 90% dos maiores descontos também da promoção. Pacote triplo aqui do Star Wars, R$ 99,75. E esse pacote, galera, inclui aqui o Star Wars Squadron, Star Wars Jedi Fallen Order. E descendo aqui, ó, para tirar a dúvida, é isso mesmo que é o Star Wars Battlefront 2. Então, esses três, esses três Star Wars, por apenas R$ 99,75, ou 75%. O X-Con 2 Collection, R$ 35,99. E o último aqui é o Tens World Tor Rolanga Wars Edition. R$ 14,95. R$ 14,95 com 90% de desconto. Pra quem curte jogo de tênis, tá aqui nesse preço insano. Então é isso, galera. Se você gostou dessa promoção, já comente aí embaixo e já comente também qual jogo que você vai aproveitar. Se você gostou, já deixe sua função de sempre deixando seu like. Se inscreva e ative o sininho para receber todos os vídeos. E muito importante, compartilhe aí com a geral. E fiquem com Deus, até o próximo vídeo e fui.